Eu tenho, eu posso, vem pra mim patrocinando Vem pra mim patrocinando De o que? Gosto muito Enche o copo dele de uísque pra ele ficar louco Tentei e mandei ele fazer a massagem no meu corpo Sexta-feira é dia, sabe? Eu não deixo passar Não quero gracinha, baby, deixa o meu cavalo andar Fechinha na loja e acionei minhas amiga Unha feita e o cabelo na cor que te instiga Cheio pra descer, escolhe teu armário, pique de shopping Explosivo em quatro notas, meus seguranças me escondem Eu tenho, eu posso, paypal me patrocinando Eu tenho, eu posso, paypal me patrocinando Eu tenho, eu posso, paypal na mesa só pra enfeitar É que amanhã é brabo, cês não vão peitar Guardar o local que tenta copiar São as mil e quinhentas, cês vão alcançar Amor, mas hoje eu vou acelerar Jogando fumaça pro ar Serum da virada, cês vão escutar Que empatia vai ter que aturar Vai ter que aturar Eu tenho, eu posso, paypal me patrocinando Eu tenho, eu tenho, eu posso, paypal me patrocinando Quando eu me toque, tenta copiar Não vou, mas hoje eu vou acelerar Serum da virada, cês vão escutar Eu tenho, eu não sei, eu vou acelerar E eu estou esperando Socar, eu vou acelerar Eu tenho, eu tenho, eu não sei, eu vou acelerar